carne banhada a ouro 24 quilates a carne polêmica olha só as imagens são impressionantes veja que legal essa é a famosa carne banhada a ouro 24 quilates galera se inscreve no canal deixe seu joinha curta comenta e compartilhe a carne banhada a ouro do catar famosa e muito polêmica aí pessoal carne folheada a ouro 24 quilates a nova onda dos famosos curta comenta e compartilhe se inscreva no canal um grande abraço e até o próximo vídeo aí pessoal valeu